Fala galera, eu sou o Fernando Fernandes aqui do Estruturando Ideias, estou aqui no Parque César Mário em Palmas, um belíssimo parque e hoje eu vim falar de Couchsurfing. Muita gente não sabe o que é Couchsurfing, mas eu vou explicar tudinho, solta a abertura aí. Então galera, hoje eu vim falar o que é Couchsurfing. Muita gente acha que é só troca de hospedagem, mas não uma troca de experiência também. É muito interessante, então hoje eu tô com a Fabrícia que me hospedou aqui e ela vai falar um pouquinho também. O que você acha dessa troca de experiência? O que você acha do Couchsurfing pra você? Cara, a partir do momento que eu baixei o aplicativo, eu pude crescer as minhas experiências em cultura, em amizade. E poxa, eu hospedar alguém, por exemplo, da Polonésia. Minha última hóspede foi da Polonésia e outro do Chile. E quando ele sai, ele sai tão grato, desagradecido, que você sabe que você não fez só uma hospedagem, você fez amizade, encontrou amigos. É uma experiência. Uma experiência. E você sabe que você pode ir naquele lugar que a pessoa vai te receber da mesma forma ou qualquer outra pessoa. E quais são os critérios de avaliação que você faz pra poder receber um hóspede? Então, isso varia de pessoa pra pessoa. Acho que cada pessoa tem uma exigência. Eu, particularmente, eu prefiro aceitar pessoas que já tenham alguma referência ou pessoas que estejam o aplicativo verificado, até mesmo por questão de segurança. Não tem muita questão de seletividade entre ser homem ou mulher. Mas, de olhar realmente se a pessoa tem algum amigo no caso de selfie em comum, dentre outras coisas que façam com que você se sinta segura. A principal palavra é segurança. Redes sociais da pessoa. Você, por exemplo, quando você me passou o seu canal do Estruturando Ideias, eu falei, pô, na hora. Já deu uma amenizada ali. Sim, sim, sim. E você tem noção de quantos, mais ou menos, você já recebeu na sua casa? Quantas pessoas? Acredito que nesses últimos três meses, são umas 13 pessoas. Caramba! E no total, tem noção de quantos? É porque eu comecei agora. Ah, começou agora. Sim. E já recebeu 13 pessoas. Sim, em três meses. E tem alguma experiência ruim? Ou alguma experiência que não foi tão boa? Não precisa nem citar nomes, não. Não, na verdade, assim, não tenho porque eu sempre deixo as pessoas com muita vontade. E, geralmente, elas vêm muito rápido. Três dias, o máximo que eu hospedei foi, eu acho que, uma semana. Mas, você acaba criando uma intimidade com a pessoa e até agora, não. Mas, pode acontecer de ter pessoas que você acha que é uma coisa e quando você hospeda, a outra pessoa. Então, você indicaria, então, o call de certo para as pessoas? Indicaria na hora, com certeza. Receberem e também... Sim. Por exemplo, agora, como eu vou viajar, como eu te falei, para o Rio de Janeiro, e eu deixei minha viagem em pública e, em uma semana, eu achei sete anfitrião para me receber. Bem rápido, rápido mesmo. É só você selecionar o que você quer? Sim. É olhando aquelas características, assim, de ver quem te passa mais segurança, quem tem mais referência, quem tem mais bons comentários. Os locais também, onde as pessoas moram. E, essencialmente, os locais, porque... não que você seja seletivo e queria sempre ficar na Zona Sul ou... não, mas, dependendo da região que você quer conhecer. Entendi. A questão econômica também. Até porque, às vezes, você fica num lugar muito pouco tempo e, se você ficar num lugar longe, o tempo de deslocamento vai ser grande e você vai acabar não conhecendo nada. Exatamente. Então, quer deixar algum recado final aí para o público que faz Couchsurfing, para os viajantes? Galera, chegou em Palmas. Chama aí, vamos para o rolê. Então, vou deixar o link aqui do Couchsurfing da Fabrícia. Ela me hospedou aqui. Acabou tendo um problema que eu ia ficar três dias, fiquei um, mas depois eu vou voltar e faço outro vídeo aí falando para vocês. Beleza? Então, um abraço e até a próxima dica. Um abraço. Tchau.